Olha, a Polícia Militar está intensificando ações em Curitiba para reprimir a ação de grupos criminosos lá na capital. É a Operação Cidade Segura. O patrulhamento dos policiais tem sido feito por terra e pelo ar também. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná coordenou na noite desta quinta-feira uma operação com o objetivo de combater o tráfico de drogas e armas e, consequentemente, diminuir os números de furtos, roubos e homicídios no centro de Curitiba e região metropolitana. Cerca de 30 equipes policiais participam da ação. Segundo o coronel da Polícia Militar, o trabalho está sendo integrado com a Polícia Civil. Estamos em parceria com a Polícia Civil, por determinação do Secretário de Segurança, realizando operações específicas. No dia a dia, obviamente, que nós já atuamos, temos várias operações conjuntas realizadas com a Polícia Civil e também operações isoladas pela Polícia Militar. Mas, especificamente, neste final de semana, estaremos realizando operações com o intuito de diminuir a criminalidade em alguns pontos de forma mais específica. A operação partiu da sede da Secretaria de Estado e foi intensificada nos bairros Cristo Rei, Jardim das Américas, Cidade Industrial de Curitiba e Sítio Cercado. A ideia, na verdade, é fazer o congelamento de algumas áreas específicas, onde nós verificamos através de índices estatísticos que estão ocorrendo alguns tipos de delitos. E, através dessas ações, com patrulhamento e também bloqueios, diminuir os índices apresentados nessas regiões. Antes do lançamento da operação, a Polícia Civil realizou um mapeamento das áreas e locais que indicassem a circulação de criminosos ou pessoas comandadas de prisão em aberto. Esse trabalho norteou as equipes militares nas primeiras horas da ação. No dia da deflagração, de forma ostensiva, junto com a Polícia Militar, e tem um trabalho prévio da Polícia Civil, exatamente ali, através da coleta e produção de dados de inteligência, para direcionar quais são essas áreas específicas, a identificação ali de pessoas que devem ser procuradas durante as saturações, que são envolvidas ali com o tráfico, que são envolvidas com os homicídios. Então, existe um trabalho prévio muito grande, informações que são coletadas, para que todo esse policiamento possa ser direcionado para áreas específicas, para que a gente possa ser o mais cirúrgico possível, para que tenha efetividade nessa mobilização do efetivo policial. A gente faz um trabalho prévio ali, define quais são essas, a gente chama de pontos quentes, quais são esses hotspots, onde a gente tem índices específicos ali de determinados crimes que a gente está buscando a redução. E aí a gente emprega e direciona esse policiamento. Isso tem acontecido não só em Curitiba, como no Paraná inteiro. Segundo o Secretário de Segurança do Estado, a operação não irá interferir nos atendimentos via 190, pois neste trabalho foram empregadas somente as equipes especializadas. Nós temos aqui, sem prejuízo, o atendimento do 190, nós temos as unidades especiais, da Polícia Civil, COPE, DENARC, TIGRE, todas as especializadas da Polícia Civil estão envolvidas nessa operação, e da Polícia Militar, o Comando de Missões Especiais, através do Batalhão de Choque, Batalhão de Operações Especiais, Batalhão de Rony. Muito bem, as Forças Armadas trabalhando em prol da segurança.